Olá, alfartanos e alfartanas! Sejam bem-vindos ao Alphacom Informa dessa semana e tem muita notícia importante hoje, hein? Se você quer ficar por dentro do que rola ainda neste ano no mundo dos concursos públicos e também, se quiser saber aí algumas previsões para 2017, não ouse desligar esse vídeo. Enfim, foi definida a banca organizadora para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, será a VUNESP. Olha só, são esperadas aí 5.400 vagas para o cargo de soldado e a remuneração para esse cargo é de mais de 2.300 reais. Se você quer um desses cargos, quer aí garantir uma dessas vagas, já sabe o que precisa fazer, né? Venha para o Alphacom, mas sabe que também precisa aí de muita dedicação e muito estudo para conquistar essa vaga, para conquistar o sonho de ser um servidor público, não é mesmo? Então, olha só, venha para o Alphacom, esse é o seu primeiro passo, a gente espera por você. E 2017 promete muito concurso público, então é a hora de começar a estudar, hein? Não importa a área, venha para o Alphacom e comece a sua preparação agora mesmo. Olha só, temos aí PF, PRF, Polícia Civil de diversos estados, inclusive do Paraná e também de São Paulo, olha só. Inclusive de São Paulo já existe aí a previsão orçamentária para 2017, mais de 4.000 vagas para a Polícia Civil de São Paulo. Então, não perca tempo, comece o seu estudo, mas é claro que tem também várias outras áreas aí, para quem estuda para banco, Banco do Brasil, tem também Bacen, MPU, Receita Federal. É a sua chance de começar a estudar e quem sabe garantir aí um cargo, garantir uma vaga no serviço público em 2017. E claro, continue acompanhando o Alphacom Informa e também o nosso blog de notícias para ficar muito bem informado e ter aí qualquer novidade de algum destes concursos. O Alphacom Informa de hoje fica por aqui e na semana que vem eu volto com muito mais informação para vocês. Beijão e até mais!